E aí pessoal do Explica Enem, aqui é o professor Marques novamente, vamos dar continuidade na nossa aula de cinética química. Nessa aula a gente vai dar uma abordada um pouco sobre como ocorrem as reações químicas e um pouco sobre a velocidade da reação. Para que uma reação química ocorra, precisamos que aconteçam três coisas. Precisamos que hajam colisões efetivas entre as moléculas, entre os reagentes, precisamos que elas batam de forma a favorecer a reação, precisamos da energia da reação seja efetiva, precisamos que haja afinidade entre as moléculas, entre os reagentes, e três, precisamos do contato entre os reagentes, precisamos que, não adianta eu ter em uma sala, eu estou cheio de um reagente, em outra sala tem outro reagente, isso não vai acontecer nenhuma reação, isso para a gente é bem intuitivo, precisa que a gente coloque eles em contato. Bom, aqui tem um gráfico da entalpia de reação da síntese do ácido iodídrico, que eu vou usar esse exemplo para mostrar para vocês como é que funciona essa reação. Basicamente é o seguinte, aqui eu tenho a entalpia dos produtos, que vocês já viram com o professor Henrique no começo, e aqui eu tenho a entalpia dos reagentes. Como é que eu faço para isso que aconteceu? Eu preciso dessa energia, porque isso realmente não vai acontecer, não vai... Eu preciso que algo aconteça, eu preciso daquele Gzinho que a gente dá para que algo aconteça. E isso daqui é justamente a energia da ativação, energia de reação, energia de ativação. Eu preciso que essa energia aqui, que eu vou desenhar aqui agora, eu preciso dar uma certa energia aqui, para que isso ocorra. Essa aqui, como vocês já viram, na aula do Henrique, essa daqui é a energia de ativação, essa daqui é o ponto da energia de ativação em relação aos produtos. Essa energia de ativação, eu preciso que ela aconteça para que ocorra essa reação, eu preciso dessa energia de ativação para poder ativar o meu sistema, para poder ativar a minha reação, eu preciso dela para que ela ocorra. Aqui, vocês puderam ver nessa animaçãozinha, são as colisões efetivas. Note como a colisão frontal, esse átomo de iodo vai bater nesse átomo de hidrogênio, esse átomo de iodo vai bater nesse átomo de hidrogênio, e como essa colisão, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma colisão inefetiva, como essa colisão favorece essa reação, porque na hora que eu bato esses dois assim, esse bate com esse, é uma velocidade muito grande, não é nessa velocidade aqui do slide. Os átomos, os átomos gasosos estão a velocidade de 600 metros por segundo ao nosso redor. Na hora que eles se encontram, choque violentíssimo, esse átomo encosta com esse, esse encosta com esse, divida a eletronegatividade, que vocês devem ter visto já em química geral, o hidrogênio é um elemento da família 1A, o iodo é um elemento da família 7A, a diferença de eletronegatividade é gigantesca, eles têm uma afinidade muito grande, a eletronegatividade não precisa ser grande nesse caso, e ele vai gerar dois átomos de ácido iodídrico, o HI. Então, juntou esse com esse, saiu um, esse com esse, saiu outro. Vou mostrar para vocês agora como é que funciona uma colisão inefetiva. Aí, se eles não chocarem de forma correta, com a angulação certa e tudo, isso daqui não ia acontecer nada, porque vamos supor, se por acaso formasse alguma coisa, esse átomo de hidrogênio aqui ia bater com esse átomo de iodo, eles iam se juntar, só que esse átomo de iodo aqui e esse átomo de hidrogênio vão ficar sozinhos, isso não pode acontecer, isso é muito instável na natureza, a natureza não permite que esse tipo de coisa ocorra. Então, eu preciso justamente disso aqui, eu preciso que os dois saiam satisfeitos, os quatro átomos saiam satisfeitos, ele vai sair satisfeito com esse hidrogênio, ele vai sair satisfeito com esse hidrogênio. Nesse caso aqui, eu não tenho como deixar dois átomos sozinhos, nesse caso, para formar a reação. Então, quando os átomos colirem dessa maneira aqui, a reação não ocorre. Isso explica também porque, se alguns de vocês se interessarem, não ocorre reação com mais de quatro átomos. É muito difícil você ter uma fórmula, uma colisão, que os átomos se encaixem de maneira correta para formar uma reação. Então, note que para três átomos já fica muito difícil acontecer qualquer tipo de reação. Para quatro, então, já fica impossível, para cinco, nem o diga. Mas para dois átomos, veja como é muito mais fácil. As reações ocorrem bastante porque a quantidade de moléculas que existem na casa do mol, dessas 23 moléculas, então, essas colisões acontecem com bastante frequência. E elas acontecem bastante. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a velocidade da reação. A velocidade da reação, assim como eu já disse e mostrei para vocês a fórmula da nossa aula de mecanismo de reação, é a rapidez de uma transformação química em uma determinada temperatura é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevados ao expoente por uma constante. Isso aqui eu quero que vocês marquem bem. É o conceito de rapidez. A velocidade de reação nada mais é do que a rapidez com que ocorre uma reação. Quanto mais rápida é a reação, quanto maior a velocidade, mais rápido os produtos são consumidos. A velocidade a gente mede em relação aos reagentes de uma reação. E quanto mais rápido os reagentes são consumidos, maior é a velocidade da reação. Então a gente tem que sempre pensar no conceito de rapidez. Aqui é uma reação genérica, A, o átomo, a molécula A, junto com a molécula B, dando C e D. A velocidade da reação a gente vai simplesmente escrever como essa fórmula aqui. Eu já mostrei para vocês o mecanismo da etapa lenta. Então isso daqui considerando que é uma única etapa, mas se fosse uma etapa lenta seria o mecanismo da etapa lenta. E a velocidade média da reação a gente também pode calcular dessa maneira aqui. A velocidade média da reação inteira é a velocidade de consumo do A, a molécula A, sobre seu coeficiente, que é igual a velocidade de consumo do B sobre seu coeficiente, que é igual a do C sobre seu coeficiente, que é a do D sobre seu coeficiente. Isso é muito efetivo para quando a gente tem só a velocidade de produção de uma molécula só, de um átomo só, de qualquer produto ou de qualquer reagente. Isso daqui é um gráfico exemplificando como é que funciona a quantidade, geralmente em mol, e o tempo, como é que funciona uma reação. Aqui não tem nenhum produto, tem o máximo de reagente, vai passando o tempo, vai diminuindo a quantidade de reagente. Note que a curva vai se achatando, ela vai ficando a velocidade, porque tem cada vez menos reagente, lembra na fórmulazinha aqui, depende das concentrações dos reagentes. Quanto menos reagente tem, menos rápida vai ficando a reação e mais achatadinha vai ficando essa curva. Mesma coisa, a velocidade de produção, quanto menos reagente tem, menos vai se produzir do produto. Algo muito importante para se notar é esse ponto aqui, o ponto de interseção da quantidade de produto e reagente. Isso daqui a gente tem que ter em mente, o Enem gosta desse tipo de pegadinha, as provas gostam muito disso de pegadinha, que é, nesse momento aqui, as velocidades de produção e de reação não são iguais. Isso daqui é só quando a quantidade de produto é a mesma de reagente, é só isso. A gente não pode falar nada sobre a velocidade aqui, nada, 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 nada. A gente precisaria de outros dados, né, para poder afirmar qualquer tipo de coisa. Mas olhando só para essa interseçãozinha aqui, o ponto onde os gráficos se encontram, não podemos afirmar nada sobre a velocidade da reação. Uma coisa muito importante na cinética química é que dificilmente a gente vai ver o sólido entrando na equação da velocidade. Isso porque eles entram, mas a atividade química deles é igual a 1, então a gente não vai se preocupar nunca com sólidos, tá? A gente se preocupa tudo que tem concentração, então a gente tem uma solução de líquidos ou de gases, ou de pressões parciais. Por isso a gente não considera eles no cálculo da velocidade da reação. Nunca coloquem o sólido, né, a não ser que seja uma reação que ele peça para colocar, mas não coloquem o sólido na fórmula da velocidade. Os sólidos não entram no cálculo da velocidade da reação. Aqui, né, as unidades que eu coloquei da velocidade e da constantezinha da velocidade, né, essa constante aqui, como eu já disse no mecanismo, varia, né, dependendo da quantidade de produtos que eu vou ter, dos coeficientes, da ordem da reação, tudo isso. Então, a velocidade, né, a gente pode falar em mol por litro segundo, então, quantos mol por litro vão formar cada segundo? Tá vendo como a concentraçãozinha aqui, ó, a fórmula da concentração. Fórmula 1 mol por litro por hora, pode ser mol por mililitro segundo, todas essas coisas, por isso esses três pontinhos aqui, tem vários tipos de unidade. E o casinho depende da ordem da reação, né, como eu disse. Então, pode ser mol quadrado, no caso dessa reação aqui, se o Azinho fosse Bzinho, então seria mol quadrado aqui. Como na velocidade não tem, vocês já viram isso na parte física, né, da análise dimensional, eu preciso sempre deixar o K, de forma que a unidade da velocidade esteja correta. Então, a gente vai sempre depender disso. No mais é isso. Encerra a nossa segunda e última aula de cinética química. Na aula de exercícios a gente vai conseguir ver bastante, né, cinética química é uma coisa que a gente precisa exercitar mais do que ler, é um conteúdo bem prático, bem de conta mesmo. E no mais é isso. Obrigado, até a próxima aula. E no mais é isso.